Será que o Akinator tem uma namorada? Vamos descobrir. O seu personagem é famoso pelo futebol? Bom, acho que a namorada do Akinator não é famosa pelo futebol, né? Existe na vida real? Não. Tem dois olhos? Bom, provavelmente sim, né? É uma menina? Vou colocar provavelmente sim, porque deve ser do gênero feminino. É rosa? Bom, não sei, eu acho que não, mas colocar não sei. Sempre te liga? Não. Coleciona dentes? O que é isso? Não, eu acho que não, nada a ver. Tem garras? Provavelmente não. Faz parte de a barraca do beijo? Não, isso não. Faz parte de um jogo de terror? Bom, acho que não, né? Tem filhos? Bom, essa eu não sei. Já cometeu algum crime? Não sei também, eu acho que não, mas vai saber. Ama alguém? Ah, sim, ama alguém. Faz parte de Five Nights at Freddy? Não. Sai de uma lâmpada? Bom, isso eu não posso dizer, né? Mas eu acho que talvez seja uma gênera. Sequestra bebês? Nossa, provavelmente não, né? E eu te desafio a deixar o like no vídeo com o dedinho e se inscrever no canal com o dedão. Está na Bíblia? Não. Faz parte do jogo League of Legends? Não. É uma Amazona? Não. Desta placa de vídeo? Não, nada a ver. É um apóstolo? Não. Tem um filho? Não sei. Pode ser que tenha. Tem namorado? Tem, com certeza. Já casou? Bom, isso eu não sei. Eu acho que amante do Akinator... Tá? Eu pergunto.